Fala galera, beleza? E aí turma? Então eu aqui na Washington Luiz BR-040, trechinho que passa ao lado de Duque de Caxias É rapaz, essa pista aqui é sinistra Aqui divide homens de crianças e de meninos Aqui tem movimentação, aqui é sinistra E cada um quer ser o cara da vez Quer estar mais rápido e na frente um do outro É uma coisa de doido Mas e aí cara, finalmente Ou finalmente não né Infelizmente chegou o momento Do tão famigerado IPVA Pagar a licença anual dos veículos E aí, como é que tá o bolso aí? Tá chorando? Porra, brabo né cara? Eu confesso que eu não... Eu pago IPVA, mas pago com muita raiva cara Porque primeiro privatizaram as pistas todas Então eu acho que beleza Aí tudo bem, não tem nada contra não Já que o governo dá conta de cuidar Que passe pra que alguém cuide Pra que a gente tenha boas pistas Só que continuam cobrando IPVA Que tinha uma das finalidades era essa né E aí? Não teve redução Não deixaram de cobrar Ou seja, só acrescenta coisas pra gente pagar né cara E aí assim, eu não vejo retornar em nada cara O serviço do Detran é uma bosta Desculpa se você trabalha no Detran, tá? Mas assim, eu espero que você, né Que esteja assistindo esse vídeo Ou seja inscrito no canal Seja um trabalhador dedicado Porque cara, é muito ruim É muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim Você até pega um trabalho melhorzinho Em alguns lugares dos terceirizados Mas de um modo geral o Detran Deixa um pouquinho a desejar né Talvez falar que é muito, 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 muito Muito ruim, seja exagero Mas também não dá pra dizer que é bom né Infelizmente Aí Fui lá puxar ontem O meu vence dia 29 É Quatrocentos Opa, peraí Quatrocentos e doze reais Da minha Kawasaki Lembrando que ela é Dezesseis, dezessete né E Desconto acho que de dois por cento Pra você pagar a vista Não achei vantajoso não Como a grana tá baixa Janeiro vem tudo né IPTU IPVA Tudo, tudo, tudo vem ao mesmo tempo Vou pagar em três vezes Tudo bem que qualquer desconto Acima de meio por cento Que é o que a poupança paga Do modo geral vale a pena né Mas isso se você tá capitalizado E aí, como é que tá o IPVA da tua moto aí Caro, baixo, carro Pô, de carro né Dependendo do carro É salgado É isso que começa É isso que é brabo né Cara Às vezes você ter Dois veículos Três veículos Dependendo do tamanho da família Quatro veículos Aí já é uma Graninha no bolso Pra pagar essa montoeira de IPVA Mas o importante é todo o prazer que a gente tem depois né Mas eu gostaria muito que isso voltasse pra gente de alguma forma Pelo menos em serviço né Pra mim quase tudo tinha que ser online cara Ah, eu sou fanzão de autoatendimento De você mesmo se atender De preferência sem sair de casa Porque você ter que ir lá na casa do cacete Pra poder você fazer tudo também Não vale a pena Então Sou fanzão do autoatendimento Estesona bonita rapaz Nem vi se é estesona De repente tá falando besteira Ah, daqui a pouco vai começar o corredor Espero que hoje ele esteja mais próximo da linha vermelha Que eu tô com uma preguiça de fazer corredor Mas pelo visto não tá não Vamos ver Os carros já estão freando Já tá aqui na Globo Então beleza Galera, só isso que eu queria falar com vocês Não esqueça de pagar o IPVA de vocês Pra que vocês não tenham dor de cabeça E boas estradas pra todos Até a próxima Até a próxima Até a próxima